Olá, o Assembleia Debate de hoje vai falar sobre a convivência em condomínios. Se por um lado o cachorro é o melhor amigo do homem, por outro é também uma das maiores dores de cabeça da vida de muita gente. De acordo com pesquisas, o latido e a circulação de cães em áreas coletivas correspondem a 15% dos conflitos entre moradores. E um outro dado também surpreende bastante todo mundo. Segundo a Comissão para Animais de Companhia, 40% dos lares das classes A, B e C têm um animal de estimação. Pois é, conviver não é nada fácil. E por conta disso, a gente resolveu debater este assunto e para isso nós recebemos aqui no estúdio o advogado especialista em direito condominial, Cristiano de Souza. Seja muito bem-vindo. Nós contamos também com a presença de Hernan Maximilian de Vilar, que é psicólogo especialista em convivência. Está aqui conosco também o Bergebara, que é vice-presidente de administração imobiliária e condomínios do Secov. E Lourdes Afonso, que é síndica há 25 anos em um condomínio aqui na capital paulista. Muito obrigada a todos vocês pela presença aqui conosco. Mas antes da gente começar o programa e o debate, nós vamos conhecer a história do Tobi. Um cãozinho barulhento que acabou levando o seu dono a pagar multas caríssimas. Veja aí. Esse é Tobi, um vira-lata manso de 3 anos de idade. Mas nem sempre ele é assim. Foi esse comportamento que causou problemas para Danilo, o dono de Tobi. Aliás, para o bolso dele. Eu acabei pagando duas multas, na verdade, uma por latir demais, a outra por reincidência do latido. Deu um valor aproximado de 3 mil reais. Esse foi o valor das multas que Danilo teve que pagar para o condomínio. Eu concordo que, a partir do momento que o meu cachorro está incomodando os meus vizinhos, é um direito do meu vizinho não ser incomodado dentro da própria casa. Mas, ao meu ver, acho que tudo tem que ter um certo consenso entre os condôminos. Então, os meus vizinhos poderiam ter um pouco mais de complacência nisso, em entender que é parte da natureza do cachorro latir, o jeito que ele se comunica com as pessoas. Mas eu tenho ciência de que os vizinhos também podem não gostar de animais e não são obrigados a ouvir o latido do cachorro. O jeito foi tentar resolver o problema. Basicamente, brincar com ele muito dentro de casa, passear com ele mais vezes do que eu passeava anteriormente e fechar todo o apartamento. Tentar camuflar, digamos assim, o latido dele ao máximo. Medidas que acabaram influenciando na vida de toda a família. Quando eu recebi a multa, nós cogitamos, literalmente, sair do condomínio, comprar uma casa, até para dar mais espaço para ele, para não ter esse tipo de desconforto. Mas, afinal, onde a liberdade de um morador acaba e começa do outro? Há regras de convivência social básicas. Então, por exemplo, esse animal não pode estar sujando em qualquer lugar, defecando, urinando. Então, você tem que ponderar muito as ações de quem quer obrigar um animal a sair de um condomínio, que hoje é proibido e pode ensejar até danos morais. Por exemplo, se alguém pede para você tirar um animal que pouco barulho faz, que é muito tranquilo, bem tratado, vacinado, cuidado com carinho e você se sente invadido e prejudicado por aquele direito, por aquela ação judicial, o que acontece? Você pode entrar com pedido de danos morais contra a pessoa que tentou te separar daquele ente que você cuida há tanto tempo, que é o seu animalzinho. Problemas como o de Danilo são comuns em condomínios, mas também é preciso ver o lado de quem se sente lesado. A primeira coisa é chamar o síndico, mandar uma notificação através dele e da administradora condominal, se houver, senão o síndico tem a obrigação de fazer essa carta. Uma primeira advertência para chamar para uma conversa. Segundo, é possível convocar uma assembleia, até recomendável, para que se discuta amplamente essas regras. Onde o animal pode ir, até onde pode ir, qual o limite de horário para barulho. Então, eles têm que tentar conversar. Em último caso, sim, ele pode ingressar com uma ação judicial pensando em retirar aquele animal. O advogado não chegou a receber uma notificação do condomínio antes da multa. Se ele se sentir prejudicado e achar que os animais realmente não estão excedendo no barulho, causando problemas de convivência, excesso de agressividade, então ele pode entrar com uma, ingressar com uma ação judicial, uma obrigação de não fazer, para que o condomínio não retire aquele animal dali. Inclusive, tentando fazer como um marco regulatório que aquilo simplesmente faça cessar as multas. Independente da medida tomada por ambas as partes, o importante é sempre preservar o bem-estar do animal. Eu tive que me privar, praticamente, de toda a liberdade, digamos assim, do meu apartamento. Eu tive que fechar ele, praticamente, para que o mantivesse o Tobi aqui em casa. Mas, assim, por ele vale a pena, porque é aquele negócio, né? Você pega a paixão pelo bichinho, não tem jeito. Ai, 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 ai. Aí eu vou falar. Daí está envolvido amor, aí está envolvido convivência também, que eu falei, está envolvido também latido, tem bom senso do dono, tem injustiça no meio, mas o cachorro continua latindo, gente, ele continua, provavelmente... Se ele falasse alguma coisa, ele estaria estranha, né? Obrigada, obrigada, é verdade, o cachorro continua latindo, porque se ele falasse tinha alguma coisa estranha, isso lá é uma verdade. Eu não sei nem com quem que eu começo aqui, eu vou começar com as mulheres? Eu vou começar com as mulheres, primeiro porque eles são extremamente cavalheiros, eles vão dar a oportunidade para você, e porque você foi citada, Lourdes. Com certeza. A primeira pessoa que a gente tem que falar é com o síndico, 25 anos nessa função, é isso que acontece mesmo? É verdade, é totalmente isso, não tem como escapar, isso é uma das funções nossas de síndico, e no caso aí do vídeo apresentado, a solução é conversar com ambas as partes, porque o bom senso não cabe só quem tem o cachorro, também tem a pessoa que está reclamando, o porquê, vamos analisar se realmente é aquilo que está sendo reclamado, porque muitas das vezes a pessoa não tem paciência, a pessoa queixa-se de uma coisa que normalmente é normal, e nós não podemos burlar o direito de cada um, então no condomínio os direitos são iguais, com certeza, e o síndico sempre é chamado, e a gente procura justamente chamar, eu na minha opinião, chamar ambas as partes, conversar, e sem dar partido para um ou para outro, mas convencer, deixar eles se entenderem, isso é muito importante. Dos casos que você já teve, quantos você conseguiu convencer, conversar e resolver nessa sua técnica aí, que eu achei ótima? Então, o problema é o seguinte, nem sempre, porque quando você tem amizade mais com o condomínio, ele vai crente nessa reunião, que eu vou defendê-lo. Não, eu estou totalmente isenta, amizade, amizade, mas como síndico eu tenho que honrar com aquilo que eu estou fazendo, que é o meu cargo. Então, para dizer a verdade... Uma porcentagem aí por baixo, que você já conseguiu. É, mais ou menos, de todos os casos, eu acho que uns 60% foram resolvidos. Mais da metade, é muito bom. Sim, sim. É porque às vezes é uma questão só de uma virgulazinha, uma coisa bem simples. Um obrigada, um com licença, desculpa, não foi isso. Exatamente, isso que é importante, as partes se entenderem. E a gente está lá para resolver, porque não adianta você ficar de mal com a vizinha, porque você vai descer no mesmo elevador, você vai ver o cachorro, eu sou totalmente contra atirar o cachorro do ambiente, isso eu acho uma crueldade para o animal e para a pessoa dona. Então, eu acho que tem que ser resolvido assim. Vou pedir agora, só para você dar um intervalinho, que eu vou passar para a outra ponta aqui, minha esquerda, no canto esquerdo está o Uber. Uber, você trabalha há um tempinho com isso, com condomínios? 60 anos. Pouquinho tempo, eu imaginei. Quando se conclui que foi antes de eu nascer, né? Eu imaginei, foi antes de você nascer, obviamente. Esse problema de cachorro é reincidente? Olha, hoje está muito bem resolvido. Na década de 70, 1970 até 1980, as convenções diziam o seguinte, é proibida a permanência, mesmo que temporária, de qualquer animal nas dependências do condomínio, ou ave. Defina dependências do condomínio. Você não podia ter nenhum periquito, nenhum canário da terra. Isso até? Quando? Não, foi de 1970 até 1980, as convenções rezavam isso. Depois, com as ações que foram sendo propostas, a jurisprudência que se firmou, hoje é essa a jurisprudência que está prevalecendo, se o cachorro não prejudicar nenhum dos 3S, a segurança, a saúde, em termos de vacinação, a segurança, a saúde e a tranquilidade, o sossego dos vizinhos, 3S. Ele não deve, não pode ser tirado, não há necessidade de tirar, porque dentro da minha propriedade, agora ele não pode circular pelo condomínio. É a distrito, a unidade autônoma. Se eu quiser levá-lo passear, eu pego no colo ou ponho na coleira e levo lá para a rua. Circular pelo condomínio é um direito que eu não tenho porque as áreas comuns não me pertencem. O que eu posso é mantê-lo no meu apartamento, desde que ele não lata, não morda e esteja completamente vacinado, não pondo em risco a saúde das crianças e moradores do condomínio. Essa é a jurisprudência hoje. Você não tira um cachorro facilmente, desde que respeitasse esses 3S. Mas vou começar a complicar a vida dele. Aí eu moro num condomínio de casas que eu não posso, então, andar na rua com o meu cachorro, dentro do condomínio. Não, mas é condomínio ou é loteamento? Então, é que a gente tem condomínio de casas também. Quando fala em condomínio, às vezes a gente pensa que é só apartamentos, né? Prédios, que tem um playground, residencial, não sei o que é. Não, você pode ter uma associação de moradores, desculpa, professor. Porque, às vezes, se você não tiver uma convenção, não é um condomínio, é uma associação de moradores que regem as leis daquele conjunto de casas. Eu fico pensando assim, eu escolhi morar num condomínio pela segurança. Segurança. Então, eu vou dividir com mais outras dez casas, eu estou falando de condomínio de casas. Aí eu divido com mais outros nove moradores. E aí, se tiver essa regulamentação, tipo, eu não posso andar com o meu cachorro, eu vou andar na estrada, porque, às vezes, esses condomínios estão bem próximos de estradas ou de lugares sem movimento, né? Vamos usar o bom senso. Vamos lá. Não, eu vou começar a colocar você na parede aí, porque eu quero entender tudo. Não, mas pode pôr que eu gosto. Sendo você, eu até acho bom. Eu agradeço. Veja bem, é um bom senso. Se eu tenho, se eu sair do meu apartamento, eu dou numa rua, como é que eu faço para sair daquela rua? Eu tenho que andar com ele na rua. Na área comum. Passar pela área comum. Exatamente. Agora, se eu moro num prédio, ou no colinho bonitinho, já vi em carrinho de submercado, leva... Tem carrinho de bebê. Carrinho próprio. De bebê também, é. Tem carrinho próprio também, mas eu já vi em carrinho de submercado. Leva para a calçada e passeia lá. Agora, no seu caso, passeia pela rua, desde que ele não morda, não... Esteja na colheira. Exatamente. Esteja na colheira. É bom senso. Viver em condomínio, é o primeiro mandamento. É obrigado a ter bom senso e respeitar os direitos do próximo. Que aí eu vou passar para você, Hernan. Psicólogo em convivência, adorei isso. Aí, eu sou uma pessoa legal. Eu acho que o meu bom senso diz que meu cachorro não late tudo isso, que não faz tanto barulho. Esse bom senso é extenso. O meu bom senso é lástico. Só mordeu três. Só mordeu três, mas porque eles provocaram. Enfim, onde está essa linha que define o que eu posso e o que o outro tem direito? Que é difícil. O Uber, eu acho que ele definiu muito bem qual é a regra. E nós acabamos, então, tendo que lidar com a exceção. No vídeo, nós vimos o morador dizendo que as pessoas podiam ser um pouco mais complacentes, ter um pouco mais de paciência. Três mil reais em multa. Daqui a pouco eu vou para você, Cristiano. Contudo, a sensação que me causa é que a tolerância, ela termina onde há a constância. Porque aí... Exemplifica, para quem está em casa. É muito simples, né? Eu sou tolerante na exceção. Agora, quando a exceção se torna regra, aí a tolerância, ela deixa de existir. Tipo, latiu um dia, beleza... O cachorro latiu uma vez, incomodou uma vez, é uma exceção. Agora, se começa todos os dias e isso se torna regra, então começa a ferir os princípios que o Uber falava. Mesmo ele não estando na área comum, mesmo ele não ameaçando segurança, porém, a parte da saúde, nesse caso, e é do vizinho, que não dorme, não é só salubridade, né? Mas a salubridade não é só o cachorro está limpo. O grande dilema do condomínio é que nós decidimos coabitar, mas precisamos viver separados. Então, nós precisamos ter essas regras para que nossa privacidade, nossa paz, seja mantida. Senão, vai morar num sítio, né? Senão, a gente vai... E mesmo assim, o sítio faz de vista com algum outro. Dependendo, você vai passar o limite. É complicado isso daí que você falou. É muito complicado, é muito complicado. E o consenso... Não, porque o condomínio não é tão fácil. É preciso ter espírito de renúncia para certas coisas. Ótima frase. E entender que a minha liberdade termina na metade da minha parede, na metade da outra parede, na metade da... Onde começa a propriedade do vizinho, termina o meu direito. O direito de propriedade dentro do condomínio, ele tem limitações. Lógico. O direito de propriedade não é... Não é... Paguei minha casa, comprei o meu terreno, eu mando isso. Não é... É meu e eu faço o que eu quero. Não, ele tem as suas limitações. As suas limitações de convivência. As suas limitações de que eu não vou afrontar essa convivência com o outro. E o que foi falado dos três S's, do bom senso, ele está na legislação, inclusive, sem sombra de dúvida. Na legislação estadual fala que é o próprio condomínio que deve tratar este assunto. Sobre o número de animais, sobre como se portar estes animais dentro do condomínio. Porque o que você precisa é da guarda responsável. É do dono responsável. A pessoa ter a responsabilidade no caso deste animal. Porque muitas vezes você vê um animal tamanho médio que foi apresentado. Sim. Mas você tem animais com tamanhos maiores... São dóceis. Que são dóceis. Nem late. Agora você vai ter um chuaua, com todo respeito a quem é adorador do chuauaua... O bichinho late, né? Ele late. O paulistinho, então, gente, é complicado. Então, são situações que a gente tem que ver. É bonito ter hamster, mas quando cresce o número de hamster dentro... E cresce rapidamente? O cheiro é muito forte. Sim. A mesma coisa, o gato, o cheiro é muito forte. Nós estamos falando só de barulho, mas não é só barulho que envolve. Falando sobre... Você tem casos históricos. Não, a salubridade é um dos S's. É, salubridade, bota mais um S, então, aí. São quatro S's, então. Salubridade, saúde. Não, salubridade... Saúde ou salubridade é... Está ali. Você tem, em alguns casos específicos de condomínio, exemplares, pessoas que possuem cobras dentro de apartamentos, você tem pessoas que possuem galinhas. Eu já tive, por exemplo, em Minas Gerais, um caso de uma araponga. Não, uma araponga. A pessoa tinha uma araponga. Tinha uma araponga, desculpa aí. A araponga é um pássaro que só pia duas vezes ao dia, mais ou menos, de manhã e à tarde. Ela faz um barulho de ferro. Mas ela faz um barulho de ferro. Eu vou começar a risada, mas é complicado. Então, você pode ter passarinho? Pode, mas tem que tomar cuidado com o tipo de passarinho. Meu Deus. O que diz a legislação? Quantos animais eu posso ter? Quantos decibéis eles podem latir, piar, cantar lá? O número de animais é pelo município. Cada município tem o controle de zoonose. Aqui em São Paulo a gente tem isso. Aqui são dez animais por habitação. Inclusive, não há diferenciação. Gente, não se empolga. Não, não é para se empolgar. Dez animais por habitação. Porque não há diferenciação entre condomínios e unidades residenciais separadas, foras. Se imagina num andar, quatro apartamentos. Cada um tem dez. Quarenta animais tem um andar de... E o que você tem ainda mais preocupante no Congresso hoje, né, Gebara? Tem uma legislação que... Um projeto de lei de agosto de 2015, que já está na Constituição e Justiça, falando que é proibido o condomínio proibir. Eita, ferro. Aí... Então, aí é um pouquinho mais complicado esse projeto, porque ele simplesmente fala, olha, é proibido proibir. Não tem ninguém de ninguém. E, na verdade, não é uma questão de proibição. É uma questão de você adaptar aquela situação, aquele animal, às condições que você tem. Mas isso vai requerer, doutor, o problema de quanto você tem diária no seu apartamento... Que é... E como que você vai colocar... Cinquenta metros quadrados, dez animais. Exatamente. Porque ele vai maltratar o seu próprio animal, porque não é possível ele ficar dez animais num apartamento pequeno. Mas aí entra a questão de guarda responsável. Aí é a questão de guarda responsável. Tem um aspecto importante aí que nós estamos discutindo, nós todos aqui, e ainda estamos esquecendo do animal. Porque, às vezes, o próprio cachorrinho não está se sentindo bem naquele apartamento. Eu já tive casos de que tinham 17, 18 gatos, num apartamento de 40 metros quadrados. Quer dizer, não é possível. Isso é fora do normal. Então, eu acho que aí... E a convenção de condomínio também pode estabelecer certas regras que não... Quer dizer, temos regras... Enquanto não surgir este projeto como lei. Bom, mas aí... É proibido, proibido. Porque é proibido. Porque daí ninguém é de ninguém, né? Agora, a questão que ele falou da própria pessoa, do próprio animal se adaptar, é a questão dos acumuladores, que no caso é a síndrome de Noé, que você vai chamando... Aí não é nem condomínio. Você nem condomínio, vizinho, numa rua aberta, que você tem 60 cachorros, 10 gatos, pelo amor de Deus. Dá o problema pra rua toda. Tem que ter bom senso, né? Fala, você tá doidinho. Não, é verdade. A questão do bom senso é quando, de fato, nós começamos a incomodar o próximo. Quando falta o bom senso, quando a gente sai da curva da normalidade e começamos a viver os excessos, então, nossa vida, nossas ações começam a ter um impacto na vida dos nossos vizinhos, dos nossos semelhantes. Eu queria trazer aqui uma questão que é muito interessante, que é que os animais, eles podem ser treinados. Sim. Então, a escolinha pro cachorro, o adestramento, né? Tudo isso custa muito mais barato do que você pagar uma multa, né? Porque o animal ficou incomodando os vizinhos. 3 mil reais, gente, em duas multas. É que eu tô chocada. Não, desculpa, eu tô chocada. E o dono ainda tá cogitando lacrar a casa dele toda, né? Coitado desse animal também, gente. Vamos ver o histórico. Eu não sei nem que... A gente viu ali 4 minutos de matéria. Eu não sei esse caso. Mas precisa ver se ele já não foi advertido, se ele não foi chamado pra um diálogo, se não foi... E precisa ver, porque também não é pegar o final da história, o fim da novela, sempre sai em casamento, termina em casamento, é uma beleza. Agora, precisa ver o resto. Se ele já não foi advertido, se ele já não foi chamado pra um diálogo, se ele se negou, não sei. Então, não se vai pra uma multa sem mais nem menos. É muito difícil. Geralmente, essas multas são, inclusive, aprovadas em Assembleia Geral de Condôminos. Onde o próprio dono do animal tem direito de ir lá e se defender. E o valor disso? É fixado como? Em geral, cada condomínio tem. Cada condomínio tem a sua fixação. Agora, se ele exceder um pouco e se tornar um condomínio que pode bater até num antissocial, aí nós temos uma fixação de 10 vezes. Como é que é isso? Porque você tem todo um... O condomínio é uma sociedade. Ele tem toda uma regra pra você já existente de convivência. Então, você tem as penalidades que estão dentro da própria convenção. Então, elas estão lá tabeladas muito bem. Existem aquelas que surgem e não estão naquela convenção. Então, estas você vai ter que chamar uma Assembleia por um quórum específico, obter ali a permissão de multar. Essa permissão vai de até cinco vezes. Classificado. Ele passou por todos esses níveis? Ele passou por todos esses níveis? Mas continua com uma situação de... Uma posição. Não vou aceitar o que vocês estão falando. Pronto. E passa a ser o quê? Um antissocial naquele grupo. É o cara que não pega o elevador mais com... Dizia dos níveis. Nesse dele ser um antissocial, ele pode ter uma penalidade de 10 vezes e aí é fixa. Ela não é gradativa. Ela é fixa. Mesmo assim, nós estamos falando só numa questão fixa de multa, penalidade administrativa. Sim. Poderia se chegar a retirar... Não tem uma correção do problema, né? Não se corrige o problema. Exato. Poderia chegar a se retirar o animal se este animal afrontou os três S que foram falados. Ok. Se este histórico todo já chegou a todos os níveis administrativos do condomínio, os pecuniários, então a própria legislação, ela permite, e aí é no direito de vizinhança, que você exclua o problema. Você não perde a tua propriedade. Não tem problema, assim, sai do condomínio, tira o cachorro, tira o gato. São casos extremos. Já aconteceu isso? São casos, já existe, já existe situações nesses. Mas são casos extremos. Ah, mas o direito do animal? Existe, mas o problema é a guarda responsável. É adequação ao local, onde ele... O adestramento, então, eu acho que tem que ser do dono. Também. Tem que passar por adestramento, né? Ou por terapia. Ou por terapia, porque ele é reincidente, né? Exatamente, a segunda multa, ele foi por recidência, quer dizer, ele não tomou nenhuma providência para resolver o problema, porque quando você tem esse tipo de multa, como falou o senhor Guevara, é importante você também se autocriticar e falar, eu vou tomar uma solução, porque não é agradável você ficar num local onde você mora e ter problemas de vizinhança, no sentido de pessoas ficarem criticando, falando. Então, houve, no meu entender, realmente ele não procurou se resolver a situação, abrandar a coisa. Mas olha, naquele caso específico, uma informação que foi dada. Do Tobi. O animal era um animal de doação. Então, nós não sabemos como ele chegou. Ah, tá. Nem o tamanho que ele chegou. É a questão da adaptação. Só por essa educação do dono desde o começo. É a questão da adaptação. Muitas vezes você tem pessoas que moraram em casas ou apartamentos muito maiores, vão para apartamentos menores. Existe casos de dogue alemão, existe casos de pastor alemão, falando de cachorros especificamente. Sim, é lógico. Você tem dogue alemão, pastor alemão, Rottweiler, inclusive, que já tiveram essa passagem ou em casas, acabam indo para apartamentos e aí vem como nós vamos fazer. O condomínio enfrenta também aquela situação. A melhor solução é aquilo que... Muraliza, na verdade. Antes eram alguns vizinhos, agora o condomínio é... Exato. É aquilo que a Gebara falou. Chamar o próprio a sociedade é um perfil, é o princípio do condomínio. O condomínio se auto-administrar nesse sentido de conflitos. Ele tem que debater o assunto. E se o caso é... Meu cachorrinho só late quando eu saio para trabalhar. E para mim ele não late alto. Bom, para mim não late alto. Ele é audível. Se alguém ouve, o Uber está bem provocando. Se alguém ouve, você vai estupar. Mas para mim, o meu bebezinho, o meu cachorrinho lindo, titutito, ele tatinho. E você está ouvindo bem? Estou perguntando, estou afirmando. Se o vizinho ouve, ele late o suficiente para incomodar. É coitadinho, o Uber. Ele fica sozinho em casa o dia inteiro. Mas a questão é o sozinho de... O que eu vou fazer? Botar mordaça no coitado. Mas um pouco eu choro. Não. Não, veja bem. É uma questão, talvez, educar o dono. Educar o cachorro. Agora, se ele não perder o hábito de latir, ele está incomodando os vizinhos. E ponto. E ponto. Tem discussão. Nós temos que ter o limite do bom senso. É certo? Animal sozinho. É um problema. Tem que se ver também. Acha muito bonitinho. Principalmente vai dar para a criança. Isso. Acha lindo o cachorrinho que vai dar para ele. Criança podia ter lá no colégio, a gente teve que fazer com o colégio. Exato. A criança, depois, de segunda a sexta-feira, está no colégio integral. O cachorro fica o tempo todo... E ninguém quer tratar do cachorro, né? Existem raças que não se adaptam a viver sozinhas. E no fim de semana? A família viaja, deixa o cachorro sozinho e começa a latir. Exato. Não tem empregada para tomar coisa do cachorro. E aí nós temos um problema. Muitas vezes, e são situações que vão se colocando, são problemas, às vezes, estruturais, porque a técnica estrutural de construção permite que algumas lajes sejam mais finas. Que, aliás, é normal isso acontecer no GeoGeo hoje. Cada vez as paredes estão uma folhinha. Mas isso não quer dizer que não tenha proteção acústica. Dentro da ABNT, ela tem um nível de proteção. Não, doutor, me desculpe, mas quando eu me formei, as lajes eram de 8, 9, 10, 12 centímetros. Boa, garoto. Exato. Hoje é folha. Hoje são de 7, eu respeito e admiro, mas o isolamento acústico não é o mesmo. Não existe. A pessoa espirrou na cozinha dela, eu estou ouvindo no meu quarto. Quando a senhora que mora em cima do meu apartamento anda de salto alto na cozinha, ela não precisa fazer barulho, não. Basta ela ser um pouquinho gordinha e bater o barulho. Eu ouço perfeitamente, quer dizer, então não há tratamento acústico via de regra, principalmente nesses prédios mais populares. Você vê um apartamento de 40, 50 metros e você não tem nenhum tratamento. Não, não tem. As paredes estruturas e paredes estruturas. Às vezes é drywall. Drywall interno ou não tem nada. Às vezes você ouve o elevador. É. Você ouve o elevador. No último andar, o Jerônimo Clube. O cachorro não late, mas as unhas que, quando ele fica andando, ficam fazendo esse barulho. É verdade. Veja, condomínio também é uma questão de se analisar o todo. É lindo você colocar, com todo o respeito aos fabricantes, em carpete de madeira. É lindo colocar, mas aquilo é oco. É uma folha. Se ninguém avisar que você está colocando algo oco, aquilo ressoa o barulho. Vou reverberar mais ainda. O meu cachorro não late. Não, realmente não late. Tem a unha o dia inteiro. Mas ele tem unha para fora. Eu tive um caso no meu prédio. Teve assim? Teve, realmente. A pessoa ia trabalhar e deixava o cachorro. Além dele chorar, além dele latir, ele se jogava na porta. E como é que resolveu? Então, arranhava. Não, nós tivemos que conversar com o dono, explicar para ele, porque ele também não tinha essa noção que quando ele ia trabalhar, que acontecia. Mas todos os vizinhos dele sabiam e mandaram até por escrito. Porque é uma coisa importante no condomínio, a reclamação tem que ser sempre identificada e por escrito. Tem que estar na ata, né? Não, não. A reclamação. A reclamação. Tem que estar no livro de reclamações, geralmente, na portaria. Justamente, porque aí você livre um pouco o síndico. Porque aí fala, não, mas eu não reclamei, não, imagina. Encontra uma pessoa no elevador e fala assim, ai, nossa, que lindo o seu cachorrinho. Mas só que antes ela falou com a cíndica, olha, né? Acabou com o cachorro para você. Então, é importante isso, como ele está falando. Então, o cachorro tem também barulhos que faz, principalmente quando deixa na sacada. Bom, boa parte das pessoas não sabem que o seu animal faz barulho. É o que eu falo, é o nosso filho. Muitas vezes, você não tem o seu nariz, o seu nariz já está acostumado, ele não tem menor noção de que ele está causando um problema. A questão da comunicação, de como você vai, você que administra o condomínio, como você vai chegar até o proprietário e falar, olha, está tendo um problema, também é um ponto a ser observado. Porque você pode apagar fogo com querosene. Você pode simplesmente chegar e falar, olha, você está deixando o seu cachorro abandonado. Pronto, para quem tem um cachorro, falar que você está deixando o cachorro abandonado, você está pulando no cangote. Não existe isso. Ó, vou dar um respirinho aqui rapidinho, porque agora a gente vai assistir a um vídeo de uma pessoa que vem sofrendo muito, mas muito com o barulho dos latidos de cachorros. Vamos ver? Aqui no meu prédio é um pouco, incomoda um pouco. Eu tenho um cachorro, mas ele é muito quietinho. Eu tenho uma vizinha, que por sinal é síndica, ela tem oito cachorros e tem vezes que eles começam a latir todos juntos. E tem mais uma outra vizinha que tem mais seis ou cinco cachorros. Nesse momento, eu estou aqui na minha janela do meu quarto e eles estavam latindo, mas não consegui pegar. Quando eles começam a latir, é bem complicado, porque eu estou dormindo, então, além de eu acordar cedo, eu começo a ficar bem estressada e me incomoda e eu não posso falar muito por ela ser a síndica e se eu for questioná-la, ela vai dizer que é amiga da minha mãe, porque elas são amigas e dizer que eu tenho um cachorro. E meu cachorro não faz nada, não faz nenhum barulho. Ele até fica com medo quando os cachorros começam a latir. E eu e minha mãe estamos procurando outro lugar para morar neste momento, porque acaba ficando um pouco cansativo. Tinha um casal que tinha um filho, que a mãe tinha acabado de dar luz e eles mudaram justamente por causa disso. Gente, pelo amor de Deus, eu vou falar para essa menina se mudar, porque numa vizinha tem oito, na outra tem cinco, são treze ali em volta dela e aí ela não pode falar com a síndica, porque a mãe é amiga da síndica. Você tem cachorro, Luz? Eu tenho uma cachorrinha, mas o problema é que... Seu cachorro não faz barulho, não bate com a unha no chão. Ela é educada. Ela tem uma cachorrinha dinamarquesa. Ela tem uma dinamarquesa, que é o Mamaduke, aquele cachorro enorme, o Scooby-Doo. O problema é o seguinte, eu acho que aí é um engano da síndica, desculpe, falta de ética, colega, mas eu vou te falar uma coisa, o síndico é o primeiro a dar exemplo. O regulamento não diz que você como síndica pode burlar. E outra, a gente é uma mandantária, amanhã ou depois eu posso não ser mais síndica. Então, eu primeiro sou proprietária e moradora. Então, cabe estranheza, a síndica está com esse problema, oito cachorros, né, e perturbando, quer dizer, ela mesma está perturbando e não honrando com o seu mandato. O que faz? E o síndico é mero representante dos condôminos, ele não é dono do prédio, não é melhor do que ninguém. Aliás, existem três problemas, todos começam com um C. Eu sei. Para o próximo programa, fala e diga. Eu sei, carro, criança e cachorro. E cano. Basamento. Ah, eu vou ter cachorro, tadinho, gente, é cano. É cano. Não, cachorro eu nem falei, porque você já está no programa. A gente já está aqui no... É carro, cano e criança. E criança. Porque às vezes os pais... Tudo dá barulho. Os pais não respeitam o regulamento, porque meu filho é bonzinho, porque eu sou dono, eu sou proprietário aqui e meu filho é bonzinho, então ele pode respeitar o zelador, ele pode fazer xixi no jardim, ele pode... Mas você sabe de quem que é a culpa nesse caso dessa menina? A culpa são dos próprios moradores. Lógico. Que são coniventes, são abaixo a cabeça. Exatamente. Lógico. Tem medo. Uma assembleia resolveria este problema, ainda que ela fosse síndica. Ela pode ser amiga da mãe. Doutor, um quarto de moradores já entra com uma assembleia. Não, mas na própria assembleia, não precisa nem um quarto, não se causaria tantos transtornos se todos levantassem e falassem, olha síndica, está tendo um problema. E grande, né? E grande. O grande problema, por falar em problema, é que na assembleia de condomínio, geralmente, a não ser que seja para sorteio de vaga da garagem, porque para o brasileiro o carro é mais importante que a mulher, às vezes, porque se rasparem no meu carro, eu vou ficar muito mais bravo do que se xingarem a minha mulher, ele pediu desculpa, xingou a mulher, não falou mais nada. Agora se eu raspar meu carro, eu brigo. Então, o problema é que a frequência das assembleias é mínima. Então, forma-se um grupinho ali que fica mandando no prédio e, às vezes, cometendo coisas que não deviam ser feitas. Isso vai. Isso vai. É a famosa parelhinha. Aí eu vou pedir um respirinho, que eu estou precisando de um copo d'água, com essa barulheira de cachorro, já está dando dor de cabeça. Tem muito cachorro lá, tinha. A gente vai para um pequeno intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque eu quero saber sobre criança fazendo barulho também. Você falou, então vamos colocar aqui na roda. Criança, carro, cano, reforma, música alta. Quem mora em condomínio sabe do que eu estou falando, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate. O papo aqui é briga. Não. O papo aqui é convivência. Em condomínios. Não é briga. O certo é não ter briga, né? No bloco anterior, eu falei que agora a gente ia começar a ir por uns outros nichos de se viver em condomínio, que é música alta. Você ouve pagode, eu gosto de música clássica, mas aí o vizinho quer consertar a pia que acabou de vazar isso, passa das 10 da noite, ou é domingo de manhã. Estão entrando de novo num outro problema. Eu vou falar, ó, quem mora em apartamento, gente, se você mora ainda no meio do andar ali, você tem vizinho em cima, você tem vizinho embaixo, dos lados, e às vezes na frente também, você tem pelo menos uns seis vizinhos. Fora que você desce lá para o play, ou quer fazer um churrasco ali na beira da piscina, tem um monte de gente que quer ler livro. Tem gente que quer descansar, torrar no sol. E aí está rolando um churrascão, copiada, gargalhada, pagodão. Por onde eu começo aqui? Eu vou começar pelo Uber, que foi ele que plantou essa semente aqui dos seis. Cano, criaça e carro. É, não. O que a gente está falando, rapaz? Vamos escolher um dos três, né? Não, vamos escolher cano. Cano? Para o sorteio. Porque o problema de vazamento em condomínio é um problema muito sério. Porque quando o vazamento ocorre num cano horizontal, que normalmente é um ramo, mal, então é a responsabilidade daquele que está usando o apartamento, seja ele proprietário que responde ele diretamente, ou seja ele inquilino que responde perante o proprietário. Agora, quando é coluna, é vertical, pode ser a coluna que leva a água, a coluna que traz a água, o esgoto, o gás, qualquer coisa. Mas sendo vertical, é a responsabilidade do condomínio. E aí você precisa quebrar o apartamento para descobrir onde é o vazamento. Ah, não é no meu andar. Imagina, eu nunca tive vazamento nenhum. Nunca é pra gente. Nunca é no meu. Então, é um problema sério que está prejudicando um monte de pessoas lá embaixo, todas as pessoas de baixo, quando é água. E, às vezes, a gente tem dificuldade de conseguir. O síndico pode entrar, o síndico pode chamar as testemunhas e quebrar. Mas é um problema sério. Então, normalmente, é aí empaca e você tem que, talvez, até entrar com uma ação, obrigação de fazer, se eu estiver errado, no sentido de que a pessoa permita que eu faça. Agora, quantos dias demora isso? É uma liminar? Mas caiu num sábado domingo, como diz você, o juiz está de plantão, não está lá? Quer dizer, é um problema muito sério, o problema de vazamento de água ou de gás, nas áreas comuns, nos apartamentos. O dano é grande. O dano é grande. Você mora em apartamento? Eu moro em casa. Moro em casa. Eu moro em casa. É uma pessoa tranquila, resolvida. Que sorte. É o único sortudo aqui. Mas o que eu estava pensando na fala do Uber e também na fala do Dr. Cristiano, é que as nossas vidas, elas são recheadas de problemas. Nós sempre vamos ter problemas. Ou vamos ter problemas com cano, ou com barulho. Nós sempre teremos problemas. Ou com a esposa. Como nós convivemos com os nossos problemas é o que faz a grande diferença. E quando nós estamos em condomínio e nós temos que negociar as saídas para os nossos problemas, aí é muito difícil. Porque nem todas as pessoas têm a capacidade da Lourdes, por exemplo, de conseguir negociar, de utilizar as palavras corretas, a forma correta. Quer dizer, essa é a grande questão de se viver em condomínio. Vocês estavam falando aqui do intervalo, comunicar, né? Como é que eu me comunico? Como eu me comunico? Eu estou sabendo negociar isso ou eu estou indo com a faca na jugular do meu vizinho e atribuindo a ele... Geralmente quem reclama está envolvido emocionalmente no problema, né? Exatamente. Já está irritado, já está... É por isso que o importante é que nós saibamos dialogar. Não adianta falar com o fígado, não adianta gritar, não adianta... Falar com o fígado, gostei dessa. É, nós precisamos entender que a forma, e como nós temos muitas pessoas envolvidas, a forma é fundamental. E é uma decisão que um grupo de pessoas toma para o bem viver comum. Então não há a vontade de um que impere sobre a vontade dos outros. Exatamente, Lourdes. Doutor, você sabe qual é o grande problema? Agora diminuiu o problema, está bem menor. Mas na década que me referi, 1970, que a maioria não tinha nascido, ou então era muito jovem, ninguém nunca tinha morado em prédio. Então a pessoa não tinha noção de que a liberdade... Eu vou lhe contar um caso. Foram lançados alguns prédios aí, em termos de marketing, que chamavam mansão. Mansão X, mansão Y, era o nome do prédio. Uma senhora uma vez levantou numa assembleia de instalação do condomínio e falou, olha, o rodapé do meu apartamento descolou. Falei, minha senhora, isso não é problema, a gente manda arrumar, a construtora vai mandar arrumar. Mas afinal de contas, eu moro numa mansão. Como é que o rodapé pode se soltar? Por aí você vê a falta de noção das pessoas com relação ao que é morar em condomínio. De se morar em condomínio. Aí eu vou falar, vou pluralizar isso daí. Hoje a gente está com condomínios que são verdadeiros clubes. São 12 torres, 25 andares, 3 mil pessoas morando. Entra e sai de garagem, que sorteio de garagem, acho que são 4 andares só de garagem. E hoje em dia as pessoas têm mais de um carro. Se mora mais de uma pessoa no apartamento, é mais de um carro ali dentro. Como conviver nesse... E com garagens do tamanho PMG. PMG, exatamente. E aí eu tenho uma moto que é para facilitar meu ver e vai no dia a dia. Uma vaga só e o meu carrinho que é um popular, vai pequenininho. Só que daí a moto fica na frente, eu ocupo mais espaço da vaga que deveria. A outra senhora tem que dar uma volta maior, uma manobra maior do carro para poder encaixar no dela. Ou eu estou com pressa e eu vivo atravessando a minha faixa da minha vaga lá na garagem. Porque é ruim de estacionar. Isso é um problema. Eu falei cano, carro e criança. É complicado isso daí, né? E nesses clubes, que não são mais condomínios. Pois é, e a pessoa bate no peito falando que é minha propriedade, a garagem, esquece que é a sua propriedade. Mas é porque ela paga imposto sobre ela, né? Mas ela tem limites definidos, assim como tem em qualquer outra parte do seu apartamento. Aí eu compro coisa demais, não cabe no meu apartamento, eu deixo para a minha vaga na garagem. A questão do depósito, de usar vagas como depósito. Mas toda essa questão, ela é dentro de um condomínio de uma boa atuação da administração como um todo. Como um todo. Como um todo. O síndico e a administradora. O síndico e a administradora, os funcionários ali, que tenham como uma comunicação com o síndico direto, e este síndico solicitar para que a administradora entre, e sendo uma boa administradora, a forma de contato que ela vai ter com o morador, com o proprietário, é algo não agressivo. E se você faz uma comunicação agressiva, a administradora esquece simplesmente, e tem administradoras, né, Jebara? Não tem. Que usam de forma muito agressiva e esquecem que elas não são administradoras do síndico. Elas são do condomínio. E são contratadas para prestar serviço. Todos pagam para ela. Todos são clientes dela. Todos pagam ela, né? Aí, eu não consigo conviver num apartamento. Já vi que eu não tenho esse perfil. Eu sou de casa e eu vou comprar uma casa. Só que hoje em dia, segurança também dita a regra. Vou comprar dentro de condomínio. Porque eu quero segurança. Achando que também não tem nenhum problema. E aí, eu gosto de fazer churrasquinho aos sábados. E gosto de um pagode. Estou dentro da lei do psiu, que é depois das 10 da noite, não é? É. Mas daí, eu gosto de um pagodão bem alto. A vizinha fica reclamando toda hora. Eu vou dentro de uma casa que tem uma churrasqueira. Tem uma piscina, eu não posso colocar a música que eu quero? Bom, você está incomodando o vizinho. Vizinho, é a lei de vizinhança. Não, esquece que você mora num condomínio. Você mora numa casa que não é um condomínio. Isso não lhe dá o direito de fazer... Como é que eles falam? Chamar uma banda de show de rock. É, incomodar todas as casas próximas. Como é que eles falam quando fica batendo de madrugada? Pancadão. Pancadão. Você não pode fazer isso mesmo morando numa casa sozinha. A não ser que você compre um quarteirão inteiro, que você pode fazê-lo. Quando você está numa casa solitária, você tem o direito de vizinhança que proíbe, inibe essas questões. Quando você está dentro de um condomínio, da mesma forma, o sossego é preservado. O sossego é preservado sempre, em qualquer lugar. Ah, mas o que é o sossego? Tem mais gente, tem mais carro na rua para estacionar. Aí vai pegando na frente de todas as casas. Mas Silvia, o que a gente tem que ver é que sossego não é só a partir das 10 horas. Não existe o sossego só a partir das 10 horas. Você está vendo, você deve estar se perguntando agora. Eu acho que eu já trabalhei alguma vez. Você tem que ter o bom senso de um nível médio. Então, independente se é um condomínio clube, independente se é um condomínio de uma torre, você tem que ter um nível médio de convivência, um padrão médio de convivência. Que você não vai afrontar o sossego das outras pessoas. Mas independente do horário, inclusive. Até porque você tem profissionais que trabalham à noite. Você tem pessoas que trabalham em turnos. Home office. Home office. A gente trabalha em casa. Exato. A gente está cada vez mais incentivado isso pelas empresas. Você trabalhar em casa, que você rende mais. Enfim, aí tem a moça do nono andar com o saltão. Plec, 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 plec. Que às vezes não sabe que está causando este problema. Eu vou falar, a gente usa salto, a gente não sabe que a gente faz esses bagulhos. E a resposta do homem para uma situação dessa é simples, coloca o sapato lá na saída. É simples, eu já ouvi isso em audiência. Ah não, coloca o sapato na saída, mas esquece que a mulher não vai colocar o sapato. Salto alto na saída. Eu tenho que me olhar no espelho antes, gente. Presta atenção, gente. Pelo amor de Deus. Na saída eu não tenho que ir. Mas é uma situação... Eu acho que foi japonês, né? Que tem essa bolinha ali para tirar a bolinha. Eu já falo de carne. Japonês pode ser. Também tem que ter bom senso. Mas às vezes a pessoa não tem esse conhecimento. Você não pode morar em condomínio. Jogando uma bolinha com uma criança. Não, mas não tem a consciência de que está fazendo o barulho. Mas aí você pode ser alertada. Eu telefono, falo delicadamente, falo, olha, uma coisa deve estar acontecendo. E eu estou estranhando, porque normalmente eu nunca ouvi nada. Olha, o sossego se põe o crawl aqui. Só que eu estou ouvindo um barulhinho hoje. Por acaso, é do seu apartamento? Ah, é a minha mulher que está com salto 18. Não acredito, 18? Então pede para ela cortar o salto para ficar só 9. Ou às vezes até se machucou, alguém se machucou, está usando o andador. Você não sabe que está fazendo um barulho excessivo. São situações. Diálogo, diálogo. Diálogo e educação. Há um exemplo ali, diálogo. Exato, exato. Não tem isso. Tem que conversar. Diga. Só naquele momento, não custa se você vai ter um almoço no seu apartamento, vai ter umas visitas, vai ter um barulho externo. Não custa você ligar para o vizinho e falar, olha, hoje eu vou ter um almoço, se comandar você, desculpa. Entendeu? Isso que é o problema, que nós temos uma diferença. Vai ter um pancadão, fica tranquilo, são 60 pessoas. Não tem problema nenhum. Essa diferença da casa, que ele tem esse sossego, essa tranquilidade, do condomínio, porque tudo é culpa do síndico e da administração. Voltando só um pouquinho a respeito do cano, que o Tia Bari explicou muito bem, mas normalmente eu tenho, esse caso, posso falar experiência, 90% das pessoas acham que tudo é culpa do condomínio. Ele já fala assim, não, é do condomínio. Como tudo é culpa do governo, a população também fala, é culpa do governo. Ah, inundou, é culpa do governo. O município jogou o papel na semana passada lá de fora do carro. Você ter uma pessoa adequada, um encarnador, que veja isso, que vá lá... De confiança do condomínio. De confiança do condomínio. Às vezes a pessoa não acredita, porque normalmente não é do condomínio. Que é normal também. Aí o que acontece, a gente sugere que ele peça e faça por conta dele, venha. E eu já cheguei ao ponto de falar, tudo bem, então a senhora acha que é do condomínio, então vou fazer assim, a senhora faça a reforma... Se for o condomínio paga. Exatamente. Se não for, a senhora paga. Abrir, aí eu estarei com o meu engenheiro para verificar e contar. Nesse aspecto... Porque isso você fez, olha, porque... Olha como é aquela regra da propriedade dentro de um condomínio. É. Nesse aspecto que nós estamos falando aqui de coluna, de rede de distribuição de água. Isso. Que é uma parte comum, mas que passa dentro da sua parte privativa. Da minha casa, é. Então aí o que acontece muitas vezes, e é uma regra que o condomínio tem que também colocar isto em grupo, para que ele decida. Eu coloco, já tive casos nesse sentido, ou colocou mármore ou colocou azulejo pintado à mão. E eu vou ter... E aconteceu de ter que ser trocada a rede de distribuição, a coluna. Onde passa azulejo pintado à mão. Exato. Ah, que beleza. Nunca mais vou achar o cara que pintou. Pois é. É verdade. Então, há que se ter também o condomínio, uma conversa coletiva de como vai trabalhar. Existem móveis que você coloca na frente de uma coluna de água, que não dá para tirar. Ou se tirar, vai ter que mandar fazer outro. É, porque quando tira, fica todo desbençado. Sim. Vai ter que fazer totalmente. Você vai ter que fazer totalmente. Mas de quem que é a responsabilidade disso? De quem? Minha não. Pois é. Minha não. Aí vem a questão de você debater no seu grupo. Porque o grupo dela há 25 anos é de uma forma. Sim. O grupo do Jebara, onde ele mora, é de outra forma. O meu é de outra forma. Cada condomínio tem a sua particularidade. Eu vou falar também mais uma coisa, gente. A gente é... Olha torto quando chega gente nova no prédio. Ou chega gente nova no condomínio. Ninguém recebe de braços tão abertos assim, não. Porque não tem comunicação. Você olha completamente torto. Não existe assim. Até você se adaptar com... Fica preocupado. Até você se adaptar com esse novo vizinho aí, você primeiro já recebeu com um não. É diferente. Depois é que você vai falando sims, né? Aqui no Brasil é diferente um pouco do que você tem em Nova York, por exemplo, que você pode escolher as pessoas que vão morar dentro do seu condomínio e impedir. Pode impedir a entrada da pessoa aqui, não. Se impede. Olha, fulano de tal, não. Não vai morar aqui. É artista, mas... Aqui não. Aqui não, aqui você pode... Você tem a obrigação de deixar todos entrarem. Então aí, de repente, você coloca um jogador de futebol, com todo respeito à classe, mas que gosta de fazer aquelas noitadas. Com muita gente. Isso já foi episódio de várias... Já houve uma proibição a um jogador famoso aí. Exato. Já houve. Por quê? Pode falar uma... É uma multa, eu pago. Eu não me lembro. Deixa assim. Deixa assim. Parece que é Ronaldo. Eu não sei se o Dinho ou o Alvinca. Se é o fenômeno ou se é o... É, não. É o pequeno. É o Dinho. Mas os dois gostam de uma balada. Não, eu acho que era o fenômeno. Os dois gostam de uma bagunça. Ah, não sei. Não, não disse isso. Eu disse que ele tem pedido. Eu não quero danos morais em cima do dia, pelo amor de Deus. Mas uma balada positiva. Nós só falamos que vocês são festeiros. Balada clássica. Clássica. É, tá. Mas é uma questão que você não consegue proibir. E a multa, questão pecuniária, se paga. Simples assim. Mas não corrige a pessoa, né? Não corrige. Mas não corrige. Agora eu quero falar do outro C. E as crianças? Elas dão problema realmente? Porque hoje em dia, desculpa falar, as crianças ficam no computador, gente. Né? O playground delas é dentro do quarto com uma tela na frente. Então, será que é justo eu falar que as crianças ainda apertam todos os andares? Os 20 andares que tem no elevador. Hoje o computador tornou-se um vício, que eu não sei se é mais vantagem, eu acho que é desvantagem. Era melhor aquele espécie do playground brincando, dando um pouco de dor de cabeça para nós, do que o dia inteiro. Eu tenho seis netos já, porque eu me casei muito moço, meus filhos também se casaram muito moço. Por isso que eu tenho seis netos. É, só por isso. Só por isso. Entendeu? Então, mas nenhum deles tem computador. E o mais velho... Celular, sim. O mais velho tem... Não dá bem na mesma. O computador prende mais do que o celular, eu acho. Agora, assim mesmo, nem todos... Esses prédios, condomínios que você citou, com 1.200, 1.300, 1.400 apartamentos, nem todos tem. Então, está lá o playground, está lá o jardim, está lá o salão de festas. Quer dizer, então, aí tem uma série de necessidade de regulamentação, se não vira bagunça. Por quê? Eu sou dono... Eu comprei um apartamento aqui, meu filho pode fazer o que quiser. Pode tratar mal o empregado, pode fazer xixi no jardim, pode riscar o elevador. Pode brincar na garagem. Eu sou proprietário. Eu sou dono do apartamento. É errado. Então, é outro... O fato de você estar dentro de um condomínio não quer dizer que você está dentro da sua casa. Olha essa frase. Repete, doutor Cristiano. O fato de você estar dentro de um condomínio não quer dizer que você está dentro da sua casa. Eu vou usar isso daqui como um lado. A sua unidade habitacional é seu apartamento. Então, de acordo com a legislação, com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, até uma certa idade você precisa de uma supervisão daquela criança. Então, não quer dizer que essa criança, só porque está dentro de um condomínio, vai ser jogada numa área comum. Fica lá brincando. Os funcionários do condomínio vão tomar conta dela ou quem quer que seja vai tomar conta. Porque muitas vezes essa criança pode ter um problema de hiperatividade, ela pode ser tímida e pode sofrer o tal do bullying hoje em tudo quanto é canto. De fumar também, fumar um cigarro comum ou não comum, sei lá. Aí o fumo é de tudo, né? Tem de tudo. Aí é um problema. Mas o condomínio não deve ser aquele responsável. A questão são os pais entenderem que o condomínio está ali, mas não está para tomar conta do seu filho. Mas o problema é o seguinte, a maioria... Eu estou de pleno acordo, né? Pleno acordo. Meus filhos foram criados assim, rédea curta. Agora, veja bem, hoje o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar e nem sempre tem condições de colocar um empregado tomando conta das crianças. Então, é um problema, sem dúvida alguma, que é... Mas ela tem que entender que o condomínio tem os seus limites. Mas é isso sim. O funcionário não pode pegar na mão da criança... Não pode bater na criança, para corrigir a criança, para ir nem botar de castigo. E não é porque tem câmera... Nem a criança pode chutar a canela do porteiro. Exatamente. E não é porque tem câmera que somos nós, o condomínio, que vamos adotar todas as precauções. Não, as precauções são básicas para todos. É o nível médio. Começa dentro de casa. E briga de casal. A área comum... Só para... Não, isso... Não existe. Quando você sai da porta da sua unidade, você já está pisando numa fração ideal. Então, o próprio rol já é uma área comum, comum a todos. Já é fora dos... Isso tem que ser explicado para as crianças. Da sua propriedade. É, meu pai paga condomínios. A gente ouve muito isso. Então, por causa disso, eu vou arrancar a flor do jardim. Não. Outras coisas, por exemplo, andar no elevador. Existe até uma regra do sindicato... Criança sozinha não, né? Que eles pedem para que não aconteça da criança. Criança, porque o elevador é um meio de transporte. Esse problema... Acho que tem uma questão... Então, tudo isso... Só desculpe. Me perdoe, desculpe. Por favor. Tudo isso a gente tem que aprender. Eu até vou solicitar uma coisa aqui, fazer uma cartilha de como viver em condomínio. Deveria, deveria. Comprar o apartamento, comprar a casa em condomínio. E assim a pessoa já entrar, sabendo todas as regras. Eu acho didático... Porque isso é muito importante. A vida que é uma pessoa que sai, desculpe, de casa para um prédio, é complicado. É muito. Até eles já adaptaram... Por isso que aqueles projetos Minha Casa Minha Vida, projetos CDHU, projetos da SEAB... Não, eles têm departamentos próprios que expõem antes da pessoa entrar na unidade o que é viver em condomínio. Fazem assessoria social, mas depois, às vezes, acontece... Então, não precisa ser só para esses projetos comunitários aí, para a população mais carente, para a gente também, né? Diga, você queria falar... Na fala da própria Lourdes, me parece que seja uma questão, talvez, cultural nossa, delegar ao outro a minha felicidade, a criação das minhas crianças... As minhas responsabilidades. As minhas responsabilidades. Quando eu decido ter a minha unidade habitacional em um condomínio, eu estou ali preocupado com a minha felicidade. Só que eu não consigo ser feliz sozinho. Eu estou com um grupo de pessoas e nós temos que decidir como é que nós vamos ser felizes juntos. Como é que nós vamos conviver bem? Claro, há excessos, há problemas, sem dúvida. Mas o que nós precisamos ter em mente é o como nós vamos ser felizes juntos. Antes que haja a lei, tem que ter o bom senso. Sim. Tem que ter a boa... Civilidade, civilidade e educação. Tem que ter o bom senso. A lei é a exceção. É a exceção, é. Civilidade e educação resolveu... Ela regra a exceção, a lei, ela é para regrar a exceção, para você não ter a exceção. O duro é que nós hoje estamos vivendo, sempre na exceção. Eu tiro o pé do acelerador porque eu vou receber multa. E não porque aquela rodovia... Você acha que vai causar um acidente, porque ali não pode, que é perigoso. Porque você está praticando a exceção. Aliás, em São Paulo, hoje você nem pode pôr o pé no acelerador porque passou de 30. Olha, o Uber já vai para o outro lado. Passou de 30, já é multado. Eu estou falando, com o último minuto aqui do programa, que eu ia falar. E briga de casal, a gente mexe a colher ou não? Briga de casal não tem mais problema, disse que está facilmente. Olha, não deve... Tem que ter muito cuidado. Eu vou falar, tem casal que briga, é dia e noite. Não é só... E aqui os casais de todos os gêneros. Porque você tem um problema sério. Muitas vezes, os barulhos não são de brigas, são outros tipos de barulhos. Que foi o motivo do programa de televisão, inclusive. Também. A síndica, orgulhosamente, foi lá e declarou que ela foi divertida porque fazia muito barulho à noite e não era briga. E não era briga. E ela teve orgulho em falar isso na televisão. Eu já tive casos de problemas que a polícia foi chamada porque se achava que estava pedido de socorro, 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 mas ninguém abria a porta. No dia seguinte, saía todo mundo de mãos dadas. Então, foi... É delicado. É complicado você chamar visita na sua casa. Você já sabe que tem... Fala assim, mas esse daqui é o casal que está brigando agora. Principalmente nesses condomínios. Meia hora, mais ou menos. Se puder evitar de entrar nesse assunto, é melhor, né? Em briga de marido de mulher, não se mete a colher. Não se mete a colher. O que a gente faz, Hernán? Não se mete. Olha, eu... Bom senso, de novo? Ou eu denuncio... Eu entendo que as pessoas, em geral, têm dificuldades de relacionamento. E aí existem profissionais... Se com o vizinho tem dificuldade, mas já é dedicado. Existem profissionais que podem ir até a Assembleia, que podem dar cursos... O negócio é Assembleia. Ou seja, contrate um mediador de conflitos, contrate um psicólogo e essa pessoa pode... Minutinho, só tem uma briga. Ela brigou com o marido, eu vou convocar alguém para uma Assembleia? Eu me refiro, Hubert, ao seguinte, às vezes o condomínio tem um problema como esse e chama um profissional externo para fazer um workshop, talvez para abordar as questões, no sentido de se tentar que um profissional exterior ao problema possa talvez trazer um ponto de mediação, um ponto de reflexão, um ponto diferente de percepção do problema que às vezes a pessoa causa. E ela não está consciente do problema. Tudo bem, se conseguirmos isso é ótimo. É um trabalho proativo. É um trabalho proativo. Gente, olha, acabou meu tempo aqui mesmo, acabou essa briga, essa barulheira. A questão é a seguinte, acho que o resumo desta ópera é seres humanos, bom senso. O cachorro é o problema em segundo plano, a criança é o segundo plano, o cano é o segundo plano, o carro, a briga... Somos nós o problema. Nós somos o problema. E para de viver na exceção, como eles estão dizendo, e comuniquem-se melhor. Eu espero que esse programa aqui tenha clareado a cabeça de vocês, minha, inclusive, que também moro, dividindo aí a minha área de convivência com outras pessoas, moro em prédio, todos lá, a maioria aqui, a não ser o nosso sortudo Hernando. Espero que tenham ficado as dicas pra vocês aí. Coitado do cachorro, gente, dá uma destradinha nele, dá mais carinho no bichinho. De repente era só isso que ele precisava. Obrigada a todos vocês aqui pela participação. Muito obrigado. Portas abertíssimas pra todo mundo. O programa Assembleia Debate fica por aqui. Você pode acessar esse e outros programas na nossa página. Anota aí. al.sp.gov.br Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.